Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse mês será repleto de receitas deliciosas para o verão e hoje eu vou ensinar a vocês um pavê de abacaxi super refrescante pra você dividir com a sua família e com seus amigos então já deixa o seu like aqui embaixo e vamos comigo fazer essa receita Em uma panela eu vou colocar o abacaxi picado se você quiser você pode retirar aquele miolo do abacaxi e também vou acrescentar aqui o açúcar refinado e a água aí é só mexer bem e levar pra cozinhar em fogo médio por aproximadamente 15 minutos até que esse abacaxi comece a reduzir e forme uma calda mais espessa quando ele formar essa calda espessa você já pode retirar do fogo e reservar esse abacaxi Bom gente, a gente tá cozinhando aqui esse abacaxi pra colocar no nosso recheio e esse recheio vai ser muito cremoso então em outra panela eu vou preparar o creme enquanto esse abacaxi cozinha em outra panela eu vou colocar o leite e o amido de milho com uma espátula eu vou misturar bem pra esse amido dissolver pra que ele não empelote durante o cozimento aí eu também vou acrescentar o leite condensado mistura bem e leva pra cozinhar em fogo médio por aproximadamente 15 minutos até esse creme ficar com essa consistência mais firme como se fosse um mingau aí você vai colocar o creme de leite e vai cozinhar por mais 3 minutos depois dos 3 minutos você retira do fogo e coloca a essência de baunilha essa essência você tem que colocar depois que cozinha o creme pra que ela não evapore durante o cozimento então é sempre importante colocar a essência por último agora que o creme já tá pronto eu vou separar o abacaxi da calda utilizando essa peneira assim eu vou usar essa calda do abacaxi pra poder molhar o biscoito na montagem do pavê em outro potinho eu também vou separar um pouco de abacaxi pra fazer a decoração na torta agora eu vou misturar o creme com o abacaxi em caldas então é só você colocar tudo na tigela e misturar bem pra gente fazer a montagem do pavê agora que o recheio já tá frio a gente vai começar a montar o nosso pavê na travessa e pra fazer essa montagem eu vou utilizar o biscoito champanhe que eu fiz com vocês aqui no canal se você ainda não assistiu essa receita no final desse vídeo eu vou deixar disponível pra vocês e se você também não é inscrito aqui no canal se inscreve clicando nesse botão aqui embaixo e ativa o sino pra você receber todas as receitas que eu posto aqui no canal então vamos lá montar a nossa sobremesa pra fazer a montagem do pavê eu vou molhar o biscoito champanhe nessa calda de abacaxi e vou forrar todo o fundo da travessa joga metade do recheio e cubra todo o biscoito e agora é só repetir a montagem molhar o biscoito champanhe na calda e forrar todo o creme com esse biscoito coloque a outra metade do creme por cima do biscoito e aí é só você fazer a decoração você pode colocar chantilly, pode colocar merengue, pode colocar pedaços de abacaxi e você pode usar a sua criatividade pra finalizar essa receita gente, olha a nossa sobremesa, como ela ficou ela é perfeita pras férias pra você curtir com a sua família e com seus amigos eu amo essa sobremesa bem geladinha porque ela fica muito refrescante e não esquece de compartilhar nas redes sociais e no whatsapp eu espero vocês no próximo vídeo tchau